O negócio de comércio eletrônico está cada dia mais competitivo, a gente vê aí que o comportamento do consumidor está se transformando rapidamente e hoje a gente tem um volume de vendas através da internet muito alto e negócios digitais se expandindo cada vez mais e isso tem aumentado a competitividade, fazendo com que mais players passem a atuar através desse canal e quando a gente tem um aumento de competitividade a gente precisa buscar por eficiência, é uma das principais alternativas para se buscar eficiência através de melhoria de processos de gestão de negócios e acho que esse é um tema que está cada dia mais em pauta por conta dessa situação e aí a ideia do palco é a gente conseguir explorar alguns desses tópicos de gestão como melhoras na eficiência da operação logística quais são os indicadores principais que a gente deve analisar para conseguir entender melhor os processos e os fluxos que a gente consegue de alguma maneira ou de outra otimizar, toda a parte de gestão de pessoas que hoje eu vejo que é um dos principais gargalos um dos principais desafios aí que as operações de comércio eletrônico, de negócios digitais tem pela frente posto que a gente é um mercado relativamente novo e não tem formações acadêmicas ainda expressivas para poder ajudar a formar esses profissionais também tem uma parte bastante importante relacionada a todas as questões fiscais, tributárias e legais que a gente consegue de alguma maneira ou de outra ajudar a organizar e eventualmente a empurrar junto a organismos públicos interesses que a gente tenha para poder desenvolver melhor o mercado, satisfazer consumidores e satisfazer empresários acho que como uma visão geral esses são os principais aspectos aí que vão ser abordados no palco E eles podem ser aplicados em qualquer tipo de negócio? Com certeza, a visão que a gente tem do ponto de vista de gestão é principalmente quando se fala aí de recursos humanos para fomento de cultura, quando você fala de processos para poder otimizar uma operação logística ou para otimizar fluxos para serviços independe se você está falando de uma vertical específica de negócios ou se você está falando de modelos mais genéricos E o que você espera que as pessoas levem de conhecimento dessa sala? Acho que o principal é que as pessoas consigam de uma maneira ou de outra entender que a competitividade está cada dia mais acirrada e que é necessário se estudar, planejar, entender quais são os seus desafios, conhecer os seus processos, saber as suas dores e levar desse palco alguns insights para você conseguir melhorar isso dentro do seu negócio Então, vamos lá, vamos lá